Salve, salve, galera! O meu nome é Felipe Celestino. Eu sou Lana Scott. E essa é a Mungunza Digital do Teatro de Container. Nessa semana no Teatro de Container, a gente vai fazer uma ponte aérea entre São Paulo e Bahia pra gente conhecer um pouquinho dos artistas de lá. Mas antes... Espera, espera. Espera um pouco. Para tudo. Para tudo, para. Você já assistiu a mostra do aquilombamento digital que tá aqui na nossa página? Nas últimas semanas, a gente vem conversando com artistas pretes do cenário teatral paulistano pra falar um pouco sobre teatro preto e as reflexões que esses e essas artistas vêm trazendo pra gente. Um pouco sobre dramaturgia, encenação, música preta, comicidade preta. Artistas como Johnny Salaberg, Lu Maza, Ícaro Rodrigues, Gé Oliveira, Vanessa Rosa ocuparam esse espaço em mais de 20 episódios que merecem ser assistidos. Então, nas próximas semanas, o Aquilombamento Digital e o Bória Bahia vão ocupar espaço aqui na nossa página do Teatro de Container. O Aquilombamento Digital vai dar uma pausa de uma semana pra que os artistas do cenário nordestino baiano ocupem esse espaço fomentando reflexões importantíssimas pro nosso tempo. Mas agora, a nossa ponte aérea entre São Paulo e Bahia vai acontecer. É com você, Lana Scott. Antes de mais nada, eu queria dar um salvo pro povo da Bahia. E eu queria agradecer essa galera maravilhosa que topou fazer parte desse programa, que é o Bora Bahia Minha P***. A gente chamou artistas de várias linguagens pra trocar ideia e pra mostrar um pouquinho da sua arte aqui nesse espaço virtual que se abriu no Teatro de Container. Então fica de olho que a gente tem muito o que falar. Muitas vezes o que se mostra da Bahia é uma visão estereotipada em relação a todas as formas de viver e toda a diversidade cultural que tem aqui. E pra começar esse Bora Bahia Minha P***, a gente vai chamar a maravilhosa escritora, romancista, poetisa, multiartista Vitória Moraes. Ela vem pra dar a letra do que ela pensa sobre arte, sobre o Brasil, hoje, sempre, e sobre esse país que é a Bahia. Apesar de ser muito jovem, Vitória já é autora de quatro livros. Prazer Oculto, Coração de Lugar Nenhum, Aos Martírios da Infância, e o seu último lançamento, A Sociedade Sem Mostra. E Vitória também posta seus textos, poesias e pensamentos numa página do Médium, que a gente vai colocar na descrição.